Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Meu nome é Miriam, hoje eu estou aqui no sítio Só venho aos finais de semana, como muitos de vocês já sabem E aí, olha que beleza Esses lírios que nascem sozinho aqui Que maravilha que fica, né? Hoje eu separei, para esse vídeo eu separei uma coisa diferente para vocês, tá? Eu vou mostrar algumas plantas que eu... Deixa eu dar uma passadinha por aqui, olha que coisa linda que está esse vaso Olha essas paraguaenses Aqui, ó, tomando conta Olha que beleza essa portulaca Mas o que eu separei hoje, nós vamos ter que caminhar um pouquinho O que eu separei está ali, ó Naquele cantinho ali das suculentas Vamos lá que eu quero mostrar para vocês Então pessoal, é aqui Como esse período de inverno Os meus canteiros no chão não estão bonitos Estão sem manutenção Eu separei algumas belezas Tem algumas que realmente estão lindas Que o inverno está fazendo bem para elas, né? E aí eu quero compartilhar com vocês aqui Mostrar Identificar as que eu sei Esse colar de rubi eu joguei nessa... Nesse vaso meia-lua não tem muito tempo Porque os meus aqui já estão precisando de replantar Eu peguei um punhado, vamos dizer assim Joguei aqui Mas olha aqui O marido está regando Vou até tirar essa aguinha daqui de dentro Tirei Então eu vou mostrar as belezinhas que estão aqui para vocês Olha essa goiabinha Já cresceu bastante Eu ganhei da Betina Está muito linda Esse aqui Eu creio que seja um eônio, gente Não tenho certeza É uma mistura que eu fiz Esse é um Delosperma Uma mistura assim no vaso, né gente? Coloquei um aqui, outro aqui, outro ali Aqui, ó Tem o golfinho, está vendo? Pequenininho Eu até tirar essa florzinha Achando que fosse matinho Que tem um trevinho ali, ó Mas olha esse Delosperma como está bonito E aqui em cima Eu alinhei as que estão lindas aqui, né? A Fantôme Está linda em todo o tempo Vocês sabem disso Aqui, Francesco Baldi E... Sedum Bronze E o Graptopétalus Graptosedum Bronze, né? Isso aí Melhor a gente falar só o nome, né? Para não arriscar errar Também está lindo E alinhei umas outras aqui, ó Que estavam em vasos ali embaixo Mas que eu quero mostrar uma a uma Coloquei aqui para cima Então vamos lá Essas gordíssimas aqui, ó A Hortia Eu creio que é assim biformes Não tenho certeza Estava num cantinho ali, gente Quando eu tirei o vaso Tirei os matinhos Achei ela linda, sim E hoje eu tirei Umas duas horinhas aqui Para tirar mato Aí tirei mato do vaso Como não é verão Verão os matos crescem com mais facilidade, né? Agora no inverno Eles já diminuem Porque tem menos chuva E aí achei Olha como elas estão bonitas Falei assim Não, vou fazer um vídeo Para compartilhar aí Com as pessoas que gostam Esse daqui É o A Milk Way Ela é muito linda Ela fica com uma roseta bem maior E aí essas rosetinhas aqui, ó Daqui a pouco você pode destacar Que já são filhotinhos E assim que eu fiz Eu vou mostrar para vocês Do vaso Se der tempo, tá? Não vou prometer Que eu vou lá no vaso Não, que é do outro lado Mas eu tirei alguns galinhos E coloquei aqui E olha como está lindinho Nesse vasinho verde Olha que lindinho A outra que está bem lindinha Bem arvoreta também Ó É essa aqui, a súpia Tá linda, né? Foi regada agora Tá muito lindinha Olha Essa suculenta Não me deu trabalho aqui Aqui Tem uma lindona A cetosa Cedevéria Equevéria, né? Cetosa Dora Steylor Essa é mudinha Que eu fiz E já está cheio De filhotes aqui, ó Tá vendo? Aqui tem uma Equevéria Laurence Ela estava bem aberta E com uma coloração Diferente no verão Agora ela já se fechou Tem vários filhotinhos aqui E tá linda assim Aqui O Sedum Palmere Que eu replantei Ficou bonito também No outro vídeo Anterior a esse Eu mostrei E aqui, gente, ó Eu não sei se é É uma hortia, né? Isso aqui Eu não sei se é rabinho de tatu Mas simbiformes Olha como tá lindo esse vaso Olha como tá Exuberante Deixa eu mostrar assim De cima Tá ventando aqui Não sei se vocês estão Percebendo Olha só Tá um vento frio Um dia bem típico de De inverno Sabe? Bem típico de inferno mesmo Eu nunca peguei um dia Que ficasse o dia todo frio aqui Aqui também, ó Esse que gostou Ele tava num cantinho Escondido do sol, tá? Ó, meu dedo tá sujo Que eu tô tirando os matinhos É o colar de azeitona E eu quero mostrar pra vocês Um outro, ó Que eu acho que é Irmão desse Olha a coloração Como tá diferente Tá vendo? Porque esse aqui Esse vasinho pequenininho Tava mais exposto ao sol Pegava mais sol Então ficou assim Mais dessa cor Então esses daqui Estão lindos O que eu queria mostrar Também Essa belezinha aqui, ó A minha gila Ela fica ali no cantinho Vou mostrar o cantinho Que ela fica Aquele cantinho ali, ó Só trouxe aqui pra cima Pra mostrar E aí Ali ela tá indo muito bem Aqui uma outra linda Também Que eu não lembro Eu não lembro A identificação dessa Essa daqui Eu ganhei de uma amiga Pequenininha Tá ali também Já tá lindona Olha esse vaso Que coisa maravilhosa Lindo, né? Essa aqui também, ó Que eu acho que é Que é velha estrela Tá maravilhosa Cheia de filhotinhos ali Isso aqui, ó São folhinhas De um galinho desse Que eu tirei E joguei aqui Agora eu vou pro outro cantinho Aqui pra mostrar mais Pra vocês Aqui, ó Só separei os vasos top Gente É esse aqui Olha só Essa carle argêntia Sedum palmeri Bronze Colar de rubi Vamos ver que tem mais Esse aqui, ó Que eu tirei de lá Que eu disse que eu tirei de lá Vou deixar num cantinho aqui Pra ele enraizar Depois eu mudo ele de lugar Essa aqui que eu creio ser Tá diferente, né? Parece a paraguaiense Mas tá Tá meio diferente Aqui tem colher de cobre Aqui dentro tem Gratopétalo McDougalli Essa é a paraguaiense, sim, ó Então aqui eu fiz um mix Tem uma misturada aqui Porque Era o vaso que eu tinha tirado Uma planta Aí um pedacinho de uma e de outra Pra não É... Dispensar Que a gente não gosta de dispensar nenhuma, né? Eu colocava aqui Esse aqui que tá lindão, gente Olha O... Da onde eu tirei ele As ponteirinhas Ele tá bem vermelhinha Que eu coloquei no outro vaso de barro E eu coloquei nessa panela aqui, ó Esse aqui tá querendo aparecer também Mas hoje não é dia dele Olha aí como tá lindo E essas daqui são duas mudinhas Mudonas, né? Tá tão enorme De raco-rou No vídeo da... Que eu fiz aí do sorteio Ó Muda de raco-rou Já tá garantido Tá bom? E eu vou fechar com vocês Com chave de ouro Vou mostrar uma coisa Que eu achei incrível Foi a minha surpresa boa Dessa visita no jardim Então aqui, gente Ó, pra fechar com chave de ouro Olha essa belezura Quem tiver a identificação Pra mim Me passa aí É a Betina que mandou Me mandou Betina Plantas Olha a Betina que lindo Mas olha o que eu quero mostrar Olha aqui, gente Tá cristatando Deixa eu ver por aqui Se fica melhor Olha aí Ela está cristatando Aqui é um... Um... Eônio Cinci, né? Ela também que mandou pra mim Mas essa aqui tá maravilhosa Que tá ficando cristata Eu até tirei um outro que tinha ali Pra dar mais espaço Pra ela desenvolver E aqui essa lindona também Essa, se eu não me engano Foi a Vivian Que me deu Mas eu não sei a identificação não Olha o tanto de filhotes Tá vendo? Pois é, pessoal Eu ia fechar Mas não vou fechar não Olha aqui Esse ônio Que eu preciso replantar ainda Castelo Paivai Também está se adaptando aqui Que eu comprei E deixei no mesmo vasinho Que eu comprei Esse aqui O... Como que é? A Pendance Eu acho que é, né? E olha aqui A belezinha Olha ali As minhas duas Lovely roses Uma mais abertinha Outra mais fechadinha Que eu também ganhei De uma amiga Deixei aqui nesse cantinho Elas estão se dando muito bem Essa outra aqui também, ó Pendente Essa também veio da Beth Uma mudinha só E tem um monte Então vou encerrar por aqui Agradecer vocês que estiveram comigo Que me prestigiaram Deixar um grande abraço Pedir que Deus Abençoe a vida De cada um de vocês E que a gente se encontra No próximo vídeo Tá bom? Um grande abraço Fique com Deus Tchau Tchau Tchau